Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmara, Theo. Opa, beleza meus amigos? Primeiramente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nossa investigação é nesta casa, onde passaram para nós a localização e relataram o que aconteceu aqui. Eles falam que houve choros de criança dentro dessa casa. Muita gente que passaram por aqui antes, né, porque agora está mais abandonado, né amor? Porque agora está assim, aqui é tudo plantação, né, e isso aqui fica no fundo do sítio. Relataram que ouvia choro de criança aqui. E isso aqui morou um casal, que era o dono daqui do sítio. E eles tiveram um casal gêmeos. Era um casal gêmeos. E essas crianças ficaram doentes aí por volta dos seus sete anos, oito anos. A gente não tem ainda a idade correta, porque eles falaram que foi mais ou menos isso, né amor? Sim. E vieram ficar doentes, deu uma febre muito brava, né, que eu não sei se naquele tempo da febre amarela. E as crianças faleceram. Dizem que faleceu uma primeiro e depois faleceu a outra. E eram gêmeos. E eles nunca mais tiveram filho. E o pai das crianças ficou assim, atormentado, porque ele não aceitava o falecimento das crianças. E diz que ele deixou tudo no quarto, as duas caminhas, as roupinhas, as coisas tudo. E ele falava que as crianças vinham a dormir aqui. E muitas das vezes ele dormia nos pés da cama, porque diz que ia cuidar das crianças que estavam dormindo na cama. A esposa não conseguia entender. Porque ela sofrendo também, mas ela não teve essa visão, nada disso. E ele falava que as crianças vinham dormir ali no quarto. E ele passou a vida inteira dele cuidando dessas crianças. Dentro do quarto, falando que as crianças estavam ali e eles não tiveram mais filho. Até que ficaram velhos aqui. Morreram nesse lugar também. E nunca mais ninguém morou aqui nessa casa. Porque eles falam que escutam realmente choro de criança aqui. E a gente veio aqui pra fazer essa investigação. Tirar essa dúvida de muita gente que fala que tem a criança presa aí, né? A gente não entende. Porque isso é uma criança de sete, oito anos. São duas crianças. Uma faleceu primeiro e a outra faleceu depois. Ele perdeu os dois. Não sei se foi o choque, né? Que ele levou de perder os dois filhos de uma vez. E nunca mais tiveram filhos. Porque ele ficou cuidando dessas crianças. Ele cuidava do quarto. Era tudo ele. Ele não deixava nem a mulher dele mexer. Era tudo ele que cuidava. Então, hoje a gente veio aqui passar um K2 pra ver se realmente tem presença de espírito nesse local. E a gente vai fazer um Spirit Box e dar sinal. E oferecer ajuda pra esse espírito que tá aqui. Ou da criança, ou do casal que faleceu aqui também. Mas a gente vai oferecer ajuda, né? Se der sinal e a gente fazer um Spirit Box. Vamos entrar lá? Vamos passar o K2? E se você é novo no canal e ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever. Se inscreva. Ative o sininho pra novas notificações. E me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. E meu canal secundário junto com meu filho. E a gente agradece todo o coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que Deus abençoe também a vida de cada um de vocês, tá bom? Que estão aí colaborando, nos ajudando. Que é muito importante pra mim. Muito importante. Vocês não imaginam a importância, né? Não importa o valor, né? É, não importa a quantia. Centavos, gente. Centavos. Se todo mundo colaborar com um centavo. E é uma coisa também, gente. Se você sentir no coração. Se você não sentir no coração, não faça. Mas se vir um sentimento no seu coração, pra você fazer algo. Você faça. Que seja centavos. Não tem problema, não. Você vai estar ajudando. E é muito importante pra nós, tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus recompense vocês em trilhões de vezes. Com toda licença. Com todo respeito. Estou aqui. Pra investigar. Se você... Quiser tocar a boca dois. A gente vai te ajudar. Tem espírito? Pode tocar no K2. Nós queremos ajudar. Não deu senão. Não. Olha, amor. O armário. Antigo, né? Pode tocar no K2. Aqui provavelmente é muito espinto, né? Ou aí era o banheiro e aqui era a distância. São os dois. Não tá dando senão, menina. Não. Vem aqui. E as caminhas. As caminhas. Tá aí ainda. As duas. Ó. O K2. Então, se não. Ó. As duas caminhas, amor. Ó o musqueteiro, ó. Tem a sandalinha aqui. A sandalinha. Ó o outro pé. O outro pé. Gente. Bem que eles falaram. É... As coisas ficaram todas aí. Tá dando sinal, amor. O K2. Tá dando sinal. Viu? Ó a bolsa. Ó os bracinhos da boneca. E aí, gente. Tá dando sinal, né? Meu Deus. Tá as duas caminhas aí. Que dó. Ó. Deixa eu ver aqui esse outro quadro. Não entrei que eu vim aqui, ó. Seria. Não entrei. Aqui também tá dando sinal, ó. Eu tô vendo sinal. Não deu sinal pra lá. Mas aí nesse quarto aqui, ó. Tá dando sinal. Tá ligando aqui? É aí mesmo que tá dando sinal. Tá se ligando aqui, né? Tá caindo. Mô, eu fiquei assim, ó. Com as caminhas bem antigas. Tá vendo? Era de mola ainda. É. E dando sinal, amor. E dando sinal, ó. Então, vamos fazer um... Vamos pegar os aparelhos. Um espírito de box aqui, gente. E oferecer a ajuda pra esse espírito, ó. Tá vendo? Tá dando sinal. O tempo todo. Ai, chega. Me dá um... Vamos pegar os aparelhos. De ver as caminhas. Que dó, meu Deus. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2. Quer ajuda? Sim. Você pode me dizer o seu nome? Pode ser o nome. Claudir, é isso? Claudir, você pode dizer pra mim se tem criança aqui? Espírito de criança, é claro, né? Sim. Tem. Tem. E você? O que você é das crianças? Pai. É o pai. É o pai. É o pai. E você pode me dizer se a mãe também está aqui? Porque a informação que nós temos é que as duas crianças, o pai e a mãe faleceram nessa casa. Não. Não. E você está aqui com as crianças. E você pode permitir que as crianças falem com a gente? Uma das crianças pode falar? São duas crianças, né? Não. Não. Estou bravo? Brabo? Nós estamos aqui pra te ajudar, Claudir. Ô, Claudir, nós só queremos te ajudar. A gente não vai. Vai ajudar você e vai ajudar seus filhos. O seu espírito e o espírito dos seus filhos, né? Ele falou, não foi eu, né? Não foi ele que falou, não. Eu. Ô, Claudir. O que mais tem aqui com você? Você pode responder pra nós? Claudir? Não está respondendo. Fala pra mim. Você ficou aqui pra cuidar dos seus filhos. Né? E o seu casal de filho que faleceu aqui, você está aqui cuidando deles. Cuidando por quê? Porque quando eles faleceram, você via eles aqui. E... Sim, ele falou, né? Foi. E ficava cuidando deles. E você faleceu e continuou aqui cuidando deles. Você disse que ele está aqui. Sim. Sim. É... Por que não quer permitir que a gente fale com eles? Ele falou que não é ele. Ele não está respondendo. Sim. Sim. Eu peço licença pra nossa mentora, minha mãe. Se puder responder pra nós. Se essas crianças estão aqui. Os espíritos dessas crianças estão aqui precisando de ajuda? Não. As crianças não estão aqui. Por que que ele fala que as crianças estão aqui? Ele está sendo enganado por alguma... Algum espírito do mal, não sei como dizer, né? Alguma coisa que... Que está enganando ele, que essas crianças ficam aqui. E... Que... Isso, filha. Ele está sendo enganado, amor. As crianças não estão aqui. E ele ficou pra cuidar, porque... Um espírito... Do mal, que eu não sei o que é... Sim. Sim. Viu? Confirmou. Confirmou. O espírito do mal, que está... Enganando ele. Enganando ele. Ele enganou ele quando ele estava vivo. E depois que ele faleceu também, pra ele ficar preso aqui. Misericórdia. Sim. Ô, Claudier. Agradecido a nossa mentora por ter não respondido, né? Porque não estava entendendo. E o que a gente faz, mentora? Ajudem. Ajudem. A gente pode ajudar, amor. Ajudem. É... Agradecendo a mentora. A gente vai ajudar ele. Agradecido. Nossa. A gente fica muito agradecido, né? Porque a gente estava... Não sabendo o que fazer. Claudier. Seus filhos... Os espíritos dos seus filhos não estão aqui. Você está sendo enganado. Você ouviu o que a mentora falou? Sim. Sim. Ele ouviu. E ela pediu pra mim te ajudar. Pra você sair daqui. O espírito dos seus filhos não estão mais aqui. É. Com certeza, se eu estiver enganada, né? Não estão aqui sofrendo, mas ele foi enganado. Nossa. Tadinho. O amor que ele tinha, né? Pelos filhos. Ele acabou se apegando a isso. E mesmo depois que faleceu, ele achou que os filhos estavam aqui. Ele ficou pra ajudar. E a gente agora vai te ajudar. Você consegue responder pra nós? Qual foi o ano que você desencarnou? Eu acho que pelo transtorno que ele estava, ele não consegue se lembrar. Mas eu creio que faz muitos anos que a casa de barro aqui tudo é antigo, né irmão? Muito antigo. Mas o importante é que a gente vai te ajudar, né? Tá bom? Isso que é importante. Você quer pedir perdão pra alguém? Para Deus. Para Deus. É isso mesmo. E para os filhos também, né? Os filhos, eu falo, né? Tá bom. Então, isso que é importante. Você perdoa se alguém te fez algo mal, né? Porque a gente não sabe. Te caluniou, te prejudicou. Alguma coisa, assim, que prejudicou você. Você perdoa? Perdoa. Muito importante. Meu Deus. E a gente fica feliz de poder vir aqui e tirar, né? Alimpo tudo isso. Que a gente, todo mundo acha que é criança. Porque eu vi o choro de criança. Viu como que engana? Algum obsessor aí enganou ele, né? Quero ir. A gente vai te ajudar. Você vai fazer sua passagem, tá? Você vai seguir um caminho de luz, um caminho de paz. E a gente vai deixar pra você uma vela e um copo d'água. É só um símbolo. A vela significa a luz pra quem tá na escuridão. E a água, a pureza que mata a sede. Gente, nós, eu e o Theo, nós não salvamos ninguém. Só quem pode salvar é Deus. Nós só ajudamos. Porque só Deus é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? E você vai seguir o seu caminho agora. Vai desapegar tudo isso. Porque os seus filhos não estão aqui. Você só tava sendo enganado. E você agora vai seguir o seu caminho, tá bom? Vai em paz. Segue o seu caminho. E segue a nossa mentora e o nosso anjo, né? Que vai fazer o resgate. Vamos lá, vamos? Pegar a água e a tela preta. E segue o seu caminho, Claudinho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Claudinho. Ele tava aqui, eu creio, muitos anos sofrendo. Ele ficou apegado aos filhos que faleceu e achava que eram os filhos. Mas ele foi enganado por um espírito do mal que ficou enganando ele. Mas agora, a gente conseguiu aí um contato com ele. Também a mentora nos orientou e a gente descobriu a verdade. E ele agora vai seguir em paz. Vai fazer a passagem, né? E nós ficamos felizes por isso, por ajudar. Tá? Nosso anjo, nossa mentora tá aqui pra fazer um resgate. E nós vamos orar por ele. Eu, vocês e o tempo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Pai nosso, no céu, no céu, santo é o teu mundo. Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita. Claudinho? Na terra como é, no céu, santo é o teu mundo. Claudinho? Tem presença de algum espírito aqui ainda? pedindo a apresentação para a nossa mentora se ela puder falar para nós se ele conseguiu ir fazer a passagem sim agradecido ao nosso antigo, nossa mentora, que Deus os abençoe que Deus abençoe vocês abençoe